Boa tarde. Nesse vídeo, eu vou resolver a letra B do exercício 2, que está disponível no roteiro 16 do professor Fábio Teixeira. Nessa letra B, ele está preocupado só com a figura 2, mas a gente vai precisar de alguns dados desse texto. O primeiro dado é que a placa que está escrito restaurante é uma placa de 4 metros de comprimento. A massa dessa placa, a gente precisa saber que é 30 quilos, que aí a gente consegue tirar que o peso dessa placa vai ser massa vezes gravidade 300 newtons. A gente precisa saber que o comprimento dessa haste é 6 metros e que a gente pode desprezar a massa, então também pode desprezar o peso dessa haste. Então, vamos aqui desenhar a haste e vamos começar a colocar as forças que estão agindo nessa haste. Nesse ponto aqui está a articulação, nesse ponto aqui tem uma corda, se tem uma corda tem uma tração. E essa tração, ela forma um ângulo de 30 graus com a haste, então ela tem uma componente TY e tem uma componente TX. Além disso, essa placa aqui, que está pendurada na haste, ela puxa a haste para baixo com o peso dela. Então, está agindo aqui o peso da placa, que vale 300 newtons. E aí, onde esse peso está agindo? Essa haste inteira, ó, tem 6 metros e essa placa, escrito restaurante, tem 4 metros. O peso dessa placa vai estar agindo bem no meio da placa. Então, dividindo aqui a placa ao meio, a gente tem 2 metros para cada lado. O peso dessa placa vai estar agindo a 2 metros da ponta direita. E aí, 6 tira 2, a 4 metros da ponta esquerda. Então, aqui é uma questão de simetria. O peso desse corpo vai estar agindo no meio dele. Então, estaria a 2 metros da extremidade direita. Isso vai ser importante se a gente for usar torque, mas já vou colocar aqui que está a 2 metros. Bom, até aqui, olha, a gente tem duas forças verticais e uma força horizontal. Não tem como ficar em equilíbrio só com essas forças, porque não tem nenhum vetor para se cancelar com esse TX. Então, a articulação, eu tenho certeza que ela vai ter que fazer uma força horizontal, que eu vou chamar de um FX, para poder garantir esse equilíbrio. Eu não sei se vai ter, mas por via das dúvidas, eu vou dizer que tem também aqui um FY. Eu vou chutar que é vertical e para cima. E aí, se esse FY não existe, a gente vai encontrar que ele é zero. E se, na verdade, ele fosse para baixo, a gente vai encontrar que ele é negativo. E agora, para garantir esse equilíbrio, o primeiro passo é dizer que a soma das forças que estão agindo nessa barra dá zero. Lembrando que é uma soma vetorial. E aí, eu vou decompor essa soma em dois pedaços. Primeiro, eu vou dizer que a soma das forças horizontais que atuam nessa placa é zero. E, para isso ser verdade, o módulo da FX tem que ser igual ao módulo da TX. E depois, eu vou dizer que a soma das forças verticais que atuam nessa placa também é zero. E, para isso ser verdade, a soma das forças que estão para cima tem que ser igual à soma das forças que estão para baixo. Só que para baixo só tem o peso da placa, que é 300 N. Até aqui, a gente tem duas equações e uma, duas, três, quatro variáveis. Só que a gente tem mais uma equação aqui. Nessa decomposição da atração, eu vou desenhar o triângulo aqui do lado. Esse ângulo é 30 graus. A hipotenusa é a atração. Esse cateto vertical é o TY. E o cateto horizontal é o TX. TY dividido por TX é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, isso aqui é tangente de 30 graus. Então, TY dividido por TX é raiz de 3 sobre 3. Então, na verdade, a gente tem uma, duas, três equações para quatro variáveis. Com mais uma equação, a gente consegue resolver o sistema. Para achar a equação que está faltando, eu vou dizer que o somatório dos torques ou o somatório dos momentos é igual a zero. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa barra não tem vontade de girar. Ela não vai girar para canto nenhum. Ela vai ficar parada ali onde ela está. E para poder somar os torques e igualar a zero, a gente tem que escolher um ponto de giro. Eu vou escolher o ponto de giro aqui nessa extremidade. Você podia escolher na extremidade esquerda, você podia escolher no meio da barra, você podia escolher o ponto de giro onde você quisesse. Eu vou escolher aqui na extremidade direita, porque aí eu sumo com o TX e com o TY. Eu acho que dessa forma faz menos conta. Mas você podia escolher o ponto de giro onde você quisesse. Vamos, então, olhar cada força, qual é o torque dela em relação a esse ponto de giro. Vamos começar aqui com o TY. Esse TY é uma força que passa pelo ponto de giro. Força que passa pelo ponto de giro não tem torque, ou o torque é zero. TX também passa pelo ponto de giro, então não tem torque. O peso da placa não passa pelo ponto de giro, e ele já é perpendicular à haste ou ao braço que ele vai ter em relação a esse ponto de giro. E esse peso, ele faz um torque nesse sentido. Esse peso, ele, em relação a esse ponto de giro, ele tenta girar essa haste no sentido anti-horário. Continuando a nossa análise. A força FX, olha, ela tá numa direção que passa pelo ponto de giro. E quando a direção da força passa pelo ponto de giro, essa força não faz torque. Agora, a força FY. Ela já tá numa direção que é perpendicular ao braço dela, em relação a esse ponto de giro, e ela tenta fazer um torque nessa direção, ou no sentido horário. Então, vou adotar esse sentido horário como sendo sentido positivo, por isso, o anti-horário vai ser sentido negativo. E agora, vamos fazer que a soma dos torques é igual a zero. Então, o torque devido à força FY, mais o torque devido ao peso da placa, em relação a esse ponto de giro que eu escolhi, tem que dar zero. Agora, o torque de uma força é essa força vezes o braço dela até o ponto de giro. Então, o torque da FY vai ser a FY. O braço dela até o ponto de giro é a haste inteira, é seis metros. E esse torque é positivo porque eu adotei esse sentido horário como sendo positivo. Agora, o torque do peso da placa vai ser negativo, porque tá no sentido oposto. E o torque do peso da placa vai ser a força, que é 300, vezes o braço dela, que é essa distância aqui até meu ponto de giro, que é dois metros. E essa soma tem que dar zero. Então, FY vezes 6 menos 600 é igual a zero. E agora, essa FY vai ser 600 dividido por 6. Eu já sei que essa FY tem que ser igual a 100 newtons. Agora, vamos voltar aqui para as nossas equações. Tem agora como eu achar quem é a TY. Se a FY é 100, a TY vai ser 300 menos 100, que é 200 newtons. Tem agora como a gente achar quem é a TX nessa equação. TY sobre TX é raiz de 3 sobre 3. Então, 200 sobre TX é igual a raiz de 3 sobre 3. Multiplicando em cruz, raiz de 3 TX é igual a 600. TX vai ser 600 dividido por raiz de 3. Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, era melhor ter usado tangente de 60 graus. Mas agora já foi. Isso vai dar 200 raiz de 3 newtons. E a FX é igual a TX. Então, a FX também é 200 raiz de 3 newtons. Bom, a força que a articulação faz na haste tem essas duas componentes. Uma vertical e uma horizontal. Deixa eu desenhar aqui. Essa aqui é a componente horizontal. Vale 200 raiz de 3. Essa aqui é a componente vertical. Vale 100. Elas formam um ângulo de 90 graus entre si, porque a horizontal com vertical forma um ângulo de 90 graus. E agora, se eu fecho esse retângulo, aqui vai estar a força total que a articulação faz na haste. E aí, como esse ângulo entre as forças é 90 graus, essa F² vai ser FX² mais FY². A gente faz um Pitágoras para achar a resultante. É que nem a regra do paralelograma, só que com ângulo de 90 graus. FX², 2², 4, vezes 100² vai ficar vezes 10⁴. Raiz de 3² fica 3, mais FY², 100² vai ser 10⁴. 3 vezes 4, 12. Então, a gente tem 12 vezes 10⁴, mais 1 vezes 10⁴. 10⁴ é o mesmo que 1 vezes 10⁴. Então, isso dá 13 vezes 10⁴. Então, a F vai ser raiz de 13 vezes 10⁴, que é o mesmo que raiz de 13 vezes 100, ou 100 raiz de 13 N. Essa aqui é a força total. Poderia ter feito com o ponto de giro nesse lado aqui? Poderia. E teria que chegar no mesmo resultado. Bom, aí, se não ficou claro usando esse ponto de giro, ou se você quiser que faça usando o ponto de giro da esquerda, usando esse ponto aqui da própria articulação, pode responder o e-mail, o plantão hoje tá tranquilo, que aí eu te mando uma nova resolução usando outro ponto de giro, ou tirando qualquer outra dúvida que possa ter.